Música Governo do Estado vai abrir 13 agências de desenvolvimento até o ano que vem O anúncio foi feito nesta segunda-feira no lançamento da Frente Parlamentar da Alerje em prol do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro pós pandemia Segundo o secretário Vinícius Fará, nesses 11 meses de governo o Estado vem construindo um ambiente favorável, desburocratizando, ouvindo a sociedade e já acolhendo resultados positivos Somente de janeiro a junho deste ano, o Estado teve um superávit de mais de 3 bilhões de reais O Resolve RJ, esse é o nome do projeto, mapeamos todo o Estado 13 regiões, 13 cidades receberão para atender a todo o Estado com a ferramenta da desburocratização Juntando nesse espaço 11 órgãos, secretarias, ou seja, criando um rito processual para que desde o pequeno empresário até o grande, ele possa ter nesse produto agilidade, modernidade, linha de crédito para a gente cumprir o nosso papel, que é fomentar a economia e o desenvolvimento econômico de todo o Estado do Rio de Janeiro Durante o encontro, o presidente da Saara destacou a importância de um olhar conjunto do município e do Estado para o centro do Rio e lembrou que grandes eventos são fundamentais para o comércio local Segundo ele, o Carnaval, por exemplo, já é a melhor data de vendas na região da Saara É muito importante que o Estado, em primeiro lugar, como o próprio deputado e o vereador falaram Não atrapalhem, ajudem, principalmente na segurança, no combate à pirataria, mercadoria sem procedência Isso é muito importante para nós comerciantes E é importante um calendário anual de eventos, conjunto, Estado e município É muito importante que os dois trabalhem juntos Porque a cidade não é uma cidade, não pode ser partida, ser só bom para o econômico ou ser bom no social Então tem que ter ações conjuntas Fará informou que já existem diversos projetos para o centro da cidade Inclusive, uma agência de desenvolvimento já está prevista para atender a região A gente está atento à necessidade e esse momento desafiador que toda a economia está vivendo Mas principalmente o centro, porque com o fechamento das empresas, dos escritórios, por causa da pandemia O centro foi talvez quem mais sentiu E é o momento do Estado agora chegar junto, construir essas ferramentas E anunciar que o centro terá uma agência É uma demonstração clara do quanto a gente está ouvindo o clamor da sociedade e fazendo o nosso papel O vereador Dr. Rogério Amorim adiantou que a Câmara Municipal deve pautar em breve Dois projetos que irão beneficiar o setor de eventos e o centro da cidade Para ele, a grande missão do Legislativo é fazer com que o Estado ajude o setor produtivo Eles são obrigados a fazer a obra de fachada dos casarios É justo, só que nesse momento de pandemia Nós temos que dar uma trégua para eles recuperarem o fôlego Para depois cobrarmos essas reformas E a outra é o programa de incentivo aos grandes eventos do Rio de Janeiro Aos eventos que tanto foram combalidos nessa pandemia O setor produtivo é o responsável por atrair os investimentos Tão necessários para as políticas públicas Saúde, educação, infraestrutura Então eu acho que o trabalho do legislador é esse É trabalhar para ajudar o Executivo a incentivar e atrapalhar pouco O setor produtivo dessa cidade do Rio de Janeiro e do Estado Para o presidente da frente, deputado Rodrigo Amorim O desenvolvimento econômico do Estado passa por algumas questões pontuais Como a segurança pública e a segurança jurídica Ele fez um balanço positivo da primeira reunião E reforçou que o grupo manterá um diálogo permanente com todos os envolvidos Contando com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e do Governo do Estado Então é um grande momento de otimismo E que a gente também tem que enfrentar outro caos Que é a questão do ordenamento urbano Lamento a ausência da Prefeitura do Rio de Janeiro aqui Mas a presença da Polícia Militar A gente precisa dar salvaguarda jurídica E sobretudo aquele comerciante As pessoas que frequentam, os turistas Dar um ambiente de paz, de tranquilidade e de ordem O Rio de Janeiro precisa imediatamente restaurar a ordem pública E certamente será um dos papéis fundamentais dessa frente A diligência que vamos realizar junto ao Executivo Municipal E ao Executivo Estadual Em prol da restauração da ordem Em prol da restauração da ordem do centro do Rio de Janeiro Em prol da restauração da ordem do centro do Rio de Janeiro Em prol da restauração da ordem do centro do Rio de Janeiro Em prol da restauração da ordem do centro do Rio de Janeiro